Quando da chegada do Corpo de Bombeiros já havia algumas equipes do SAMU no atendimento às vítimas, o loja estava acinizado, tratava-se de uma colisão frontal entre dois veículos, um veículo de passeio Siena e uma caminhonete S10, sendo que, segundo informações de testemunhas, a picape S10, após fazer uma curva, fez zig-zag na BR, vindo a coletir frontalmente com esse Siena. Dentro do Siena havia uma família com cinco pessoas e dentro da S10 havia apenas o condutor. Das vítimas que estavam no Siena, das cinco que estavam no Siena, uma foi fatal. Óbito constatado no local pelo médico do SAMU, tratava-se da senhora Natália Santos Soares. Ambos da cidade de Governador Valadares. E as outras vítimas, quais foram as lesões? Algumas vítimas lesões leves e outras mais graves. Mas o segundo mais grave lá no atendimento era o senhor Arthur, que ele fraturou os dois membros inferiores. É sobre a questão do motorista da caminhonete. Existe alguma situação que chamou a atenção da guarnição de bobeiros ou da Polícia Rodoviária Federal que estava no local? Houve sim. Na hora que o Policial Rodoviário Federal trouxe o aparelho etilômetro, nem mais conhecido por bafômetro, ele se negou a soprar o equipamento. Qual a orientação do Corpo de Bombeiros para os motoristas que pegam as BRs do nosso país? Manutenção dos veículos, manter sempre em dia, prestar atenção na via, seguir a sinalização de trânsito, bebida e direção, são duas coisas que não combinam. E em caso de emergência, acionar a equipe do Corpo de Bombeiros através do número 193. E em caso de emergência, acionar a equipe do Corpo de Bombeiros através do Corpo de Bombeiros, E em caso de emergência, acionar a equipe do Corpo de Bombeiros,